Vila Flex Colchões, olha que promoção maravilhosa, hein? Na tela pra você, pra você curtir e curtir muito conjunto pra você. Já ouviu falar já no colchão que faz a massagem, gente? Olha que legal, colchão que faz a massagem pra você é na Vila Flex e é novidade. Conjunto casal, Dublin, 12 de 240. É o valor, tá muito barato, eu vou explicar por quê. A vibroterapia consiste em uma massagem com ungas vibratórias ativas via controle remoto direto do seu colchão. Trata-se de uma terapia reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia e é indicada para fins fisioterápicos. Olha que legal, gente. Estéticos e esportivos. Esse modelo de colchão que eu tô apresentando pra vocês, que tem pra vender na Vila Flex, no valor aí de 12 de 240, sabe qual o valor dele por aí? 8 mil reais. O pessoal sai vendendo na porta das casas, 8 mil reais. Só que na Vila Flex você vai pagar apenas 12 de 240. Esse colchão, ele tem os fins, né? Para fins 12 de 240. Ele tem aí essa possibilidade que ele vai tratar, né? É para fins, indicado para fins fisioterápicos. Olha só que legal. Estéticos e esportivos. Gostou? Vila Flex Colchões. Dois endereços da cidade de Piracicaba pra você curtir aí essa super promoção. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E tem também a Loja 2, a 2 Corre, os 437, no Piracicabirim. Vila Flex Colchões. E tem também a Loja 2, a 2 Corre, os 437, no Piracicaba pra você curtir aí essa super promoção. E tem também a Loja 2, a 2 Corre. E tem também a Loja 2, a 2 Corre. E tem também a Loja 2, a 2 Corre. E tem também a Loja 2, a 2 Corre. E tem também a Loja 2, a 2 Corre.